BBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é dia 23 de março de 2022, meu nome é Emerson de Oliveira Gueri, sou assessor de agronegócios no Banco do Brasil, em Rio Verde, Goiás, e falaremos sobre o cenário de produção de ovos. De acordo com o IBGE, no ano de 2021 foram produzidas pouco mais de 3,13 bilhões de dúzias de ovos, aumento de 0,18% em relação ao ano de 2020. Durante o ano de 2021, ocorreu redução no número de galinhas, chegando em dezembro, com o número de aves alojadas cerca de 9,7%, inferior ao verificado em janeiro daquele ano, terminando 2021 com menos de 115 milhões de aves. Segundo dados apresentados pela Secretaria de Comércio Exterior, SESECS, as exportações brasileiras de ovos, in natura e processados, no ano de 2021, atingiram 25,9 mil toneladas, com receita de 77,4 milhões de dólares, valores 59,9% e 69,6% superiores aos obtidos em 2020, respectivamente. Ao compararmos fevereiro de 2022 a fevereiro de 2021, a exportação de ovos aumentou 42,7% em valor e 29,3% em volume. Em relação aos principais custos de produção de ovos, verificou-se, nos últimos 12 meses, aumento de 15% no preço do milho e 10% no preço do farelo de soja. O preço médio da caixa de 30 dúzias de ovos teve recuperação significativa em fevereiro de 2022, quando atingiu o preço médio de R$ 135,00. De acordo com o CPEA, aumento de 28% em comparação a janeiro. No mercado interno, na segunda semana de março, a caixa de ovos foi negociada em São Paulo por R$ 145,00, valor 7,4% superior ao observado em fevereiro. Nesse cenário de preços de insumos em elevação, observa-se que, mesmo com o avanço no preço da dúzia do ovo, tem-se observado queda na relação de troca milho e farelo de soja por dúzia de ovos, o que reduz o poder de compra do avicultor e pressiona a rentabilidade. Considerando a alta nos preços dos principais insumos utilizados na atividade, o bebê oferece aos avicultores a oportunidade de realizarem proteção de preços de soja e milho, por meio da contratação de opções e termo de mercadoria, promovendo a sustentabilidade dos negócios. Conte sempre com assessoria especializada em agronegócio e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil. Para tudo que o agro imaginar.